E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Adur, né, que invadiu o canal aqui do Zanella. Porque a gente tá... Ele bateu 500 mil, vocês sabem. Eu e os moleque tava pensando, mano, vamos fazer um bagulho pra ele e tal, especial. Eu tô aqui na casa do Cauã, só que os caras não vêm, não vêm. Aí vai o Cauã, o Sene, o Vitor, o Pedro. Agora a gente tá indo lá no mercado, que falta pegar vela, o bolinho. Tá aqui já, olha o Sene. Fala, Tua Pia do Zaza. Ó, olha o bolo. Olha isso aqui, vem cá ver. Olha aqui, ó, bolo top, velho. 500k. Ó, o bolinho, o Invertalinho na frente já, né? Vai ser da hora. Vai ter uma surpresa. Muito zica. Meu, vocês vão ver, a gente... Eu fiquei sabendo agora. Você que tá vendo, Zanella, mano, valoriza seus amigos, velho, porque ninguém faz isso. Mano, pode ir lá? Pode. Mano, não alugou. Não, 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 não. Deixa eles verem, deixa eles verem, é curioso. Então, beleza. Nós alugou. Já já fez eles verem. Nós alugou. Então, a gente alugou. Coloca o Pia aí, GK, quem tem... Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. É isso. É a minha sigla e a boca. Ó, gente, chegando aqui no Viscardio. Bom demais. Agora tá a turma completa. Fala aí, Vini. Agora fechou. Agora encontramos o Vini. A gente pediu o Uber. Olha a chovela, fica vendo. Olha só. A gente pediu o Uber. Ah, mentira. Tá, vamos sem vela. Meu Deus, cara. É, cara, mano... Vem de vela aqui não, pô. Claro que vende. Não, nós comprou pro pai da Letícia. Nós comprou pro pai da Letícia. Aqui dentro? É. Nós tava aqui fora, amanhã. Tava vendendo vela aqui, ó. Então, deve ser aí. Vem cá com o meu. Ah, obrigado. Você não perguntou pra ninguém. Ele não... Ele não perguntou pra ninguém. Vem cá comigo pra você ver. Mano, se eu achar, eu vou brigar tanto com o Cauã. Se eu achar, eu vou brigar tanto com o Cauã. Ah, não. Ô, Vini. Explica pro moleque. Ah, mano, é um burro, cara. Esse é o tal do Muda. Pega aqui. Ué, não tem cinco dessas? Eu juro por Deus que amanhã falou. É no 24. Eu fiquei rodando o negócio. Não achei nada. 24, ué. 20? É, é só procurar o... Tem a letra K, mano? Só quiser. Meu Deus do céu. Se eu ia embora, eu tivesse a letra K. É isso, quando a gente chegava nessa lake, eu volto aqui com vocês. Ó, gente, chegamos aqui nessa lake. Todo mundo quer tinjar. Boa, nós. Pestão. Pera, olha isso. Oi, o mijão. Esse é o mijão. É o bolo? Meu Deus, mano. Ó, troca. Comenta aí, quem você acha que é o mais enrolado da gente? O Cênio. O Cênio e o Pedro. Eu? Eu sou o primeiro a ficar pronto e o último a me mexer, porque eu tenho que esperar tudo vocês. Deu nada. Acertei, tá bem. É isso. A viadora só não tá fazendo o meu celular, presta atenção. O cara não só é pra puxar. Não, é. Peraí que vocês... Ó, troca. Chegou o carro de som. Os moleque ali. Tudo de boa. Mostra aí o bolo, Kaman. Tá aqui, ó. Fala, Kaman. Olha, rapaziada. Olha que não é que precisa ir a ela, mano. Nervoso a viagem. Até carro de som hoje tem aqui, família. Quebra. Faz oito. Já era. Olá, todo mundo aqui. Fala, Kaman. Fala, Kaman. Fala, Kaman. Não, não, nem tudo. Tá bom, tá bom. Ok Ok Nãoимо Onde ele acordou Ele acordou Acordou com uma cara de sonho. Enquanto isso, eu vou passar uma mensagem aqui para vocês, Zanella. Você merece tudo isso, mais um pouco. A gente já se conhece quase dois anos, para mais, não sei. Eu amo muito vocês, você merece tudo. Eu sei que você faz isso pela sua família e sempre de coração. Aí! Zanella, tudo bem? Boa noite. Eu não sei como é que eu explico o que eu estou sentindo agora, porque para mim... E aí, eu e o Vini, a gente, tipo, ia no circo, jantar, sei lá. Mas, mano, um carro... Como é que vocês arrumaram isso? Ele arrumou tudo, não esqueça. Vai chegar o helicóptero daqui a pouco aí. Vai, cadê? Eu já chego a ideia. Eu tenho uma mensagem que eu vou ler para você, que é o primeiro com muito carinho, tá bom? Aham. Fazem-se para você, irmão. Você merece tudo o que você está conquistando. Você é foda demais, hein? Um menino muito talentoso. Uma estrela muito grande tem gente lá em cima orgulhosa de você, hein? E está te guiando os seus passos. Eu te amo muito, aproveita bastante esse momento e conta comigo, para qualquer coisa, sempre. Vamos estar aqui. Agora é somente o começo de muitas vitórias na sua vida. Parabéns, você é o cara e você merece. E essa loucura de amor, essa homenagem é enorme de toda a tropa do UPS para você. Você gostaria de falar algumas provas para eles aqui no microfone? Prefere gravar aí? Eu vou. Eça papai! Vamos! Vamos falar lá? Vamos falar lá? Por favor. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, nego. É... Bom dia. Boa noite. Boa noite aí todo mundo que está me assistindo aí. Entendeu? E... Queria agradecer a todo mundo pelo carinho que vocês têm. É... Eu acho que... Meus amigos eu posso contar, tipo, no dedo, tá ligado? E... Eu acho que não está faltando literalmente ninguém, sabe? Porque... Porra, vocês são foda, cara. Eu não sei como que eu explico. Vocês são... Tudo para mim, tipo... É... Tudo que eu tenho hoje e toda motivação que eu tenho vem da alegria que eu conquisto tudo com vocês. Então, não é uma conquista só minha. É de vocês também, de estar aqui quando eu mando mensagem para gravar. Está todo mundo aqui. Todo mundo disposto. Só agradecer. Porque é só o começo, cara! Aplausos! 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 Mano! Aplausos! 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 Olha aqui, você entende que é uma comemoração importante. É, Mano, hoje é uma comemoração, eu vou ter que sair com vocês. É, Mano, algum voto aqui para mim não sair? Nenhum! E para mim sair? Aplausos! 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 Tem até bolo, eu não tinha visto! Olha ali o bolinho! Olha aí! Rapaz, bonito ali! Eu acho que está com um defeitinho aqui. Ah, mas dá nada, né? Não, acontece, né? Se eu falar para o Senhor Aventura que teve esse bolo aqui... Mentira! Vocês gravaram tudo? Tudo? Tudo, tudo? Nossa, eu vou querer montar esse vídeo. O Jazar falou que tinha derrubado o bolo. Nesse negócio aqui, a gente foi tirar o bolo e caiu. Mas tá bom, mano. O que é isso aqui? Vamos provar, Jazar. É só chantilly, né? Dá um pouquinho assim. Nossa, eu dei muito caralho. Ah, eu acho que não é descomendão. Não é descomendão. Olha a língua, bota a língua para fora. Mano, olha a língua. É assim, nego. Vamos dar chocolate. Olha a língua dele. O bolo é bonitinho até, mano. Bonitinho, maravilhoso, cara. E fora o cheiro que tem, mano. Rosarela. Rosarela. Olha o cheiro de Deus. Minha mãe sabe? Sabe de tudo isso. Ela nem me falou. Olha o cheiro. Olha o cheiro desse bolo. Caraca. 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 Só tô mordindo aqui. Dá uma mordida também. Minha mãe. Tá bom. Dá uma mordidinha também. Tá muito bom. Olha aí, tá gostoso. A vela é pra comer também? Não, a vela não sei se é como estilo. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não. Não é como estilo, não. Mas, ó. Todo mundo aí lambancado aí, lambensado. Mas, ó. Queria agradecer de novo. Cara, eu acho que não tem como mim. Lambensado. Lambensado. Gente, é por causa que eu sempre gravo esperando que eu tô gravando pelo menos. Eu tô bem sem jeito. E tá um pouco difícil de me levar a sério assim. Né? Tô cheirando chancha. Chancha. Meus olhinhos estão refrescados de chancha. Chancha de li. Como é que é? Chancha de li. E chancha de li. Mas, gente. A pessoa que eu acho que eu posso mais agradecer são vocês aí que estão em casa. Todo dia aqui me assistindo. Eu literalmente, eu não tenho palavras pra, cara, falar o tão grato que eu sou. Porque só quem tá comigo desde o início sabe o tanto que eu tô martelando nisso. E, tipo, cara, vocês simplesmente são fodas. Vocês estão realizando um sonho meu. E, ó, todo mundo aqui vai tá realizando esse sonho. E todo mundo aqui tem um sonho também, não tem? Claro. E eu tô vendo. Anota o que eu tô falando. Todo mundo que tá aqui no futuro. Só cada um com os milhão. Todo mundo, ó. O YouTube é 10 milhão. 20 milhão. 30, 40, 50. Eu vou tá com um milhão se Deus quiser. Muito obrigado. Deus te levanta com mais. 2023 é o nosso ano, filho. 2023 é o nosso ano. Anota aí, vai ouvir muito o nome de cada um. E se Deus quiser, em 2023 a gente vai bater o nosso primeiro milhão, né? Vai. Rapaz. Vai. Mas agora eu vou curtir. Vou tomar um banho primeiro. Mas, gente, agora eu vou curtir. Vamos lá. Vamos lá. Agradecer todo mundo. Fechou? Mas é isso. Até o próximo vídeo. E falou. E falou. E falou.